Então, bora direto ao ponto, bora ao vídeo de instalação, né? No caso, você baixou o arquivo, você vai ter o arquivinho lá, vai clicar duas vezes nele. Sim, no meu caso aqui eu estou usando o Windows 11, então ele pede para confirmar, pode ser que o selo não peça, né? Mas isso é detalhe. Criar, desktop o ícone, stay, no caso você vai instalar o arquivo. Aqui tem essas opções, você não precisa instalar, se você quiser também não faz mal, mas não precisa, aí no caso você vai lançar, vai abrir o Lightburn, assim que ele finalizar. Ele pode ver que ele criou o ícone aqui do lado, né? E já abriu, né? Quando vocês abriram de vocês, ele vai abrir na página de triar o versão. E aí ele vai pedir, no caso você tem a opção de você colocar o código que você adquiriu, ou você fechar e continuar a instalação da sua máquina, da sua CNC. Que basicamente você vai clicar. Você vai clicar, a sua não vai ter nada aqui, né? Configurado. Vai estar tudo em branco, sua lista de dispositivos vai estar em branco. Você vai colocar aqui, criar manualmente. E aí, normalmente, a maioria das CNCs que nós temos acesso, né? No AliExpress, no Banggood, etc. Elas são compatíveis com o GRBL, porque o GRBL é um software que é gratuito, porém ele é muito limitado e bem complicadinho, né? Eu acho ele pior de aprender do que o Lightburn. E aí tem várias outras versões aqui, outras coisas, né? Que pode ser que no manual da sua CNC peça, para você instalar dessa forma, aí cabe você escolher instalar da forma ou não. Mas, desde que ela seja compatível com o GRBL, ela vai funcionar dessa forma aqui que eu estou ensinando. Então, você vai escolher o GRBL puro, né? Next. Serial USB, né? Porque, no caso, você vai ter que estar com o USB conectado no seu computador. Você vai nomear o nome da sua CNC. Pode ser o que você quiser. Pode deixar GRBL mesmo, por exemplo. E vai colocar o tamanho da sua CNC. Mas é o tamanho de área de gravação. Aqui, no caso, está como área de trabalho. É a área que ela grava, né? Não é o tamanho externo dela, não. Você não vai medir com uma regra ela e vai medir a área externa. Tem que ser a área que o laser consegue trabalhar. Então, no caso da minha, é 300 por 300. Você pode colocar menor, não tem problema. Aí tem, tipo, o Atom Stack que é 300, que é 400 por 410. Tem impressoras que é 80 por 46, 80 por 42, 41. E tem vários, né? CNC de várias medidas. Você vai colocar sempre do tamanho igual ou menor que o manual informe que ela é, né? Essa parte também aqui é importante caso você tenha desktop. Nem todas as CNCs têm desktop. As mais baratas não costumam ter. Que é para você fazer o home, né? Então, caso ela tenha, você vai colocar aqui no caso. Normalmente, elas estão na esquerda, na parte da frente da CNC. E aí você vai selecionar. Se caso eu tiver em outra posição, basta você clicar. E aqui é para você, assim que você ligar a CNC, ela vai fazer o home, né? Então, você pode marcar ou não, né? Se você, caso a sua CNC não tiver, é bom que você deixe desmarcado. Ou você marca, caso ela tenha endstop ou fim de curso também, que é o nome que o pessoal costuma usar. Eu vou dar next. E ela vai dar um resumo do que você configurou, que você confirma tudo e finish. E pronto. Aí você dá o ok e vai entrar. Se a sua CNC já estiver ligada, provavelmente ela vai conectar. Caso ela não tenha mais de um USB conectado lá que ele esteja achando. Por exemplo, aqui a minha CNC está desligada e ela está reconhecendo o CON1. Só que essa CON1 não é CNC. É outra coisa que está reconhecendo. Eu vou ligar a CNC e vocês vão ver que vai aparecer ali uma outra porta CON, né? Que é uma outra porta USB, que no caso é a CON5. Vai fazer um pouco de ruído aí, talvez, né? Aqui, a CON5. E no caso, como a minha, eu selecionei para poder ela fazer o home assim que liga. Assim que eu conectar, ela vai tentar fazer o home. Vocês não vão escutar o barulho, mas ela vai fazer. Talvez vocês escutem. Ela faz um barulhinho indo para o home, né? E vai dar o ok aqui, na tela do console. Ela vai dar o home, né? E o ok que deu o home. E fazendo esse movimento, no caso, ou qualquer outro movimento que você pode testar também aqui no mover, né? Mover a sua CNC para o lado que você achar, que você quer testar os lados aí, as direções. Você vai ter a certeza que ela está configurada corretamente e que está funcionando. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. A aula vai ficar por aqui. Não esqueçam de vocês marcarem as estrelinhas lá. Se for em uma, se for em duas, três, quatro ou cinco, né? Isso é muito bom para mim, para eu ter uma noção. Para eu, de repente, regravar o vídeo de uma forma melhor. Ou, de repente, simplesmente fazer um vídeo adicional para poder cumprimentar o que foi esquecido. Então, é isso daí. Valeu, falou e até a próxima aula. Tchau. Tchau.